Onde está aquele amor Morreu de repente Nossos beijos já não tem O mesmo sabor E o nosso amor acontece Como um caso qualquer Tão de repente Não sentimos mais prazer E fingimos sentir Quando o coração não quer Não adianta Nossos pensamentos voam Buscam outras emoções E o tempo passa e nós dois Mergulhados nas mentiras O amor Sem nós Tudo é monotonia Vamos tentar nos achar Em outros corações É o fim Nesta nossa fantasia Quero ter um novo dia Sentir no peito o verdadeiro amor Se em nós Tudo é monotonia Vamos tentar nos achar Vamos tentar nos achar Em outros corações Amém Exato É a습니다 Obrigado.